Agora vai ser o Safo. Safos? Vamos lá! Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Há anos... Se inscreva no canal. E... em 2018. E... estamos conseguimos... e... programas... programas... E... 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 fora... os projetos... que... na... e... e... com... o... e... 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 a Liga... de Esporte Especializado... que já faz parte da diretoria... da... da Liga Municipal de Esportes. Então a gente vai apoiar não só o de futebol amador, nas demais modalidades que existem. Porque Santa Luzia já foi celeiro, né? Não é... De Neves, que treinou aqui em Santa Luzia, que medalhista de bronze. Temos N jogadores, né? Alex Mineiro, Ramon, que aqui do Fremisa foi vice-campeão pelo Grêmio. Então é o que precisamos fazer de novo, é tornar essa maternidade nossa esportiva, esses jovens talentos, a amadurecerem e brilharem no esporte, no cenário nacional e até mundial. Tá certo. Feliz Natal para o senhor, feliz 2018. Domingo nós estamos aí de novo na transmissão. Um abraço, Deus abençoe, Feliz Natal para o senhor. Muito obrigado, parabéns a mais uma transmissão. E eu não poderia aproveitar os seus microfones para tecer elogios a toda a equipe que trabalha na Secretaria de Esportes. Não vou citar nome, que eu seria injusto, porque eu ia esquecer de algum. Mas, de antemão, um para representar todos aqui, o nosso mais antigo que temos aqui, o Sovelino. No nome do Sovelino, eu quero parabenizar todos que trabalham voltados pelo esporte. E um Feliz Natal e o próximo ano novo. Muito obrigado, viu? Sua equipe está de parabéns. É como você, Mário Lopes. É isso. É isso.